E o Superior Tribunal de Justiça manteve uma liminar que suspendeu o serviço de transmissão de dados do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. O sistema é responsável pelo processo judicial eletrônico. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte para anular a liminar que suspendeu em caráter imediato o pregão eletrônico para prestação de serviços de transmissão de dados. O pedido de suspensão foi de uma das empresas interessadas na licitação, que alegou favorecimento de outras empresas. O Estado, porém, alegou ao STJ que a liminar poderia prejudicar o sistema de processo judicial eletrônico, incluindo o acompanhamento processual e o envio de petições pela internet. A ministra Laurita Vaz entendeu que não houve lesão grave e imediata à ordem pública e que o Poder Judiciário teria como recorrer à contratação emergencial para viabilizar a manutenção destas operações.